Olá pessoal, bom dia meus amigos, sejam bem-vindos aqui no meu canal para mais um tempo na presença de Deus, um tempo de encontro com o nosso Deus. Eu sou muito feliz e ao mesmo tempo privilegiado por ter você aqui comigo. Então deixa eu te servir mais um pouco. Coloca nos comentários os seus pedidos de oração. Eu leio comentário por comentário e oro por cada um deles. Ok pessoal? Muito bom ter vocês aqui. E quero pedir para que você me ajude a criar o efeito multiplicador, fazendo com que esse vídeo seja enviado para os seus amigos. Mande para pelo menos 10 pessoas. Vamos abençoar as pessoas? Gente, ontem à noite, a oração da noite, nós fomos aqui surpreendidos. Quem participou pode testificar. Tivemos aqui, queridos, um encontro tão maravilhoso com Deus. Que presença maravilhosa, não é verdade, pessoal? Eu não conseguia terminar o tempo de oração. Inclusive, você que está aqui comigo não teve acesso, por favor, acesse aí a oração da noite e desfrute. Porque realmente foi um tempo transformador, um tempo abençoado. Amém, gente? E eu quero dar seguimento nisso, nesse momento aqui de oração, falando a respeito de um pouco do que aconteceu ontem aqui, incentivando você a aprofundar um pouco mais, ok? Ore comigo aqui enquanto isso, enquanto você vai entrando, eu vou intercedendo já por você. Pai querido, nós te buscamos aqui nesta manhã. Eu quero pedir, ó Deus, nesse momento, a tua bênção sobre as nossas vidas, a bênção do Senhor na vida dessa pessoa tão querida que está aqui comigo. Ó Deus, só o Senhor pode mudar as nossas vidas por completo. Venha, Senhor, manifesta o teu poder nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, gente? Gente, ai, que alegria, pessoal, como Deus é fantástico e é maravilhoso. Deixa eu ler pra você aqui, Êxodo capítulo 33, versículo 7. A partir do versículo 7, olha que tremendo, presta atenção nessa história. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Olha que expressão maravilhosa. Se você puder escrever nos comentários essa expressão, diga assim, escreva assim, eu irei para a tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Olha que coisa maravilhosa, gente. Você busca ao Senhor? Se você busca, você precisa fazer como eles faziam. Você precisa ir para a tenda do encontro. Vamos lá. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiu-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Oh, gente, que coisa maravilhosa. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Gente, tem coisa mais importante do que isso. Será que existe algo mais abençoador do que um encontro com Deus? Saber que quando você vai para a tenda do encontro, que é o local onde você marca de ter um encontro com Deus, queria dizer, esses passos que nós estamos usufruindo aqui, aqui no canal, é uma tenda do encontro também. Quando você busca a Deus, uma coluna de nuvem desce. Ontem à noite aqui, desceu uma coluna de nuvem. Gente, a presença de Deus é densa. É maravilhosa. É sem igual. Não tem nada que se compara à presença de Deus. Sabe, eu quero que você tenha isso. Faça isso. Preste atenção aqui comigo. Busque ao Senhor. Deseje ter um encontro todos os dias com Ele. Deus está disponível para você. Ele deseja te encontrar. Ele está esperando você na tenda do encontro. E Ele deseja esse nível de relacionamento. Amém, gente? Que coisa maravilhosa. Que delícia isso. Oh, Pai. Há um lugar, queridos. Há um lugar em Deus. Que tudo o que você precisa é disponibilizado. Sabia? Na presença dEle tem tudo o que você precisa. Amém? Então, dito isto, coloca nos comentários os seus pedidos de oração. Eu vou orar por você. Mas, eu te incentivo. Vá para a presença maravilhosa de Deus. Amém? Pai, nós te buscamos aqui nessa manhã. Ah, Senhor, nós estamos aqui porque te amamos. Senhor, nós queremos fazer como Moisés. Armar nossa tenda. Longe de tudo. Separados. Para desfrutarmos de comunhão contigo. Ó, Deus, nós ansiamos por ouvir a Tua voz. Sentir Tua presença. O Senhor falava como Moisés face a face. Como quem fala com o Seu amigo. Pai, fala comigo. Pai, fala com essa pessoa que está aqui comigo. Pai, nós viemos aqui para Te buscar de todo o nosso coração. O Senhor é o nosso amor maior. Venha, Espírito Santo, venha. Começar algo novo nas nossas vidas. Leva-nos para esse lugar. Embala-nos nos Teus braços. Ó, Deus, e eu te peço agora, em nome de Jesus. Abençoe essa pessoa que está aqui comigo. Eu coloco cada necessidade diante de Ti. Eu te peço, ó Deus, intervenha. Pai querido, cada pedido de oração que tem sido colocado aqui nos vídeos, dia após dia. Eu te peço, libera a bênção financeira. Libera a bênção na família dessa pessoa. Que venha a bênção no matrimônio, na criação dos filhos. Que venha a Tua proteção. O Teu fortalecimento na vida dessa pessoa tão querida. Em nome de Jesus. Pai, a meu respeito, eu quero novos níveis de intimidade contigo. Me abençoe. Ó Deus, abra as portas que eu necessito. Abençoe as pessoas que eu amo. Abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai. Eu te peço. Eu te peço, ó Deus. Ó meu Deus. Mas, acima de tudo, Espírito Santo, conduza cada um aqui para a tenda do encontro. Em nome de Jesus. Declaro na Tua vida. Que na medida em que você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as suas necessidades serão supridas. Amém, gente? Estou ficando por aqui. Deus tem chamado-nos para um tempo mais próximo dEle. Quero te convidar, então, à noite. Separa hoje à noite para estar conosco. Foi maravilhoso ontem. Maravilhoso, gente. Eu sinto a nuvem de Deus aqui, ainda. Há algo novo da parte de Deus. Anjos sendo disponibilizados. Há um movimento no reino do Espírito. Amém, gente? Vou ficando por aqui. Eu abençoo a Tua terça-feira no nome de Jesus. Teus dias. Eu declaro o dia inteiro. O dia inteiro. A nuvem de Deus sobre a Tua vida. Guardando você. Amém? Declara também sobre a minha vida uma benção de Deus. Ore por mim, tá? Me proteja aí com a sua oração. E é isso, gente. Muito obrigado pela vida de vocês, pela presença de vocês. Eu espero vocês, então, mais tarde, dez e meia da noite, para um tempo de comunhão com Deus. Deus abençoe. Amém.